Olá meus queridos amigos, Ney Nando, que moda gostosa de ouvir, o céu chorou por mim, olha bacana hein, Ney Nando, abraço do locutor Jax Lisboa, estou aqui em Brasília curtindo aí, esse modão aí maravilhoso hein, grande abraço e a dupla sertaneja Ney Nando, Rádio Lisboa FM em Valparaíso de Goiás em torno de Brasília, também toca Ney Nando, locutor Jax Lisboa, valeu meus amigos, olha, essa é maravilhosa hein, Ney Nando, aquele abraço, felicidade, que Deus abençoe vocês, abraço do seu velho amigo Jax Lisboa, alô Brasil, é sucesso, Valeu meus amigos, Ney Nando, um abraço